E a presidenta Dilma Rousseff esteve hoje à tarde em Belo Horizonte. Quem acompanhou a agenda na capital mineira foi a repórter Isabela Azevedo. De lá, ela traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff participou durante a tarde da formatura de cerca de 2.600 alunos do Pronatec, o programa que oferece cursos técnicos gratuitos para ampliar a oferta de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Durante a cerimônia, a presidenta entregou um certificado de conclusão de curso a um dos alunos como forma de homenagear todos os outros e assistiu a assinatura de duas carteiras de trabalho também de alunos presentes na formatura. O Pronatec, Renata, foi criado em 2011 como uma forma de democratizar o acesso ao ensino técnico no país. A meta era ofertar 8 milhões de vagas até o final de 2014. E até o momento, mais de 4 milhões de brasileiros já participaram do programa. Só aqui em Minas Gerais, 468 mil matrículas foram feitas. No discurso, a presidenta incentivou os alunos do Pronatec a continuarem estudando. Ela destacou ainda que o Brasil é um dos países com uma das menores taxas de desemprego no mundo e mostrou como o Pronatec atende as expectativas do mercado de trabalho. No Brasil, nós agora precisamos de ter cada vez mais qualificação no trabalho. Cada vez mais as empresas e as oportunidades surgirão para quem for qualificado. O Pronatec é como se fosse uma ponte entre a necessidade que as empresas têm de trabalho qualificado e a necessidade que o Brasil tem de empregar os jovens, de resolver a vida deles, de dar futuro a eles e de garantir que eles subam na vida. E agora, no início da noite, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil aqui de Belo Horizonte, que vai ter espaços, vai apresentar espaços para teatros e exposições. Espaços como esse, centros como esse, já existem no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.